Gostava de vos dizer a todos que estou feliz, estou muito feliz hoje por ter feito um esforço devido ao bom estado de saúde, que neste momento não é o melhor, fiz um grande esforço e 300 quilómetros para estar aqui agora e para vos dizer que tenho um enorme orgulho de ver todas estas caras aqui. Este é o processo que eu, também com orgulho, posso dizer que ajudei a criar e ver tantas pessoas que se juntaram e perceberam esse apelo, esse apelo de mais democracia, de mais vigilância do estado da nossa democracia, ver-vos aqui é realmente muito, muito importante para mim e eu sei, sinto que é muito importante para o nosso país e para a democracia como um todo. Este processo começou há alguns meses e custou-nos muitas destas pessoas que aqui estão muitas horas de sono e muito esforço, mas é assim que tem que ser. As revoluções de que tanto se fala fazem-se com esforço. A democracia e a vigilância dessa democracia exige o esforço diário de cada um no nosso dia-a-dia, nos nossos trabalhos, quando precisamos, quando precisamos de nos dirigir a alguma repartição pública, quando precisamos de comunidade em que estamos envolvidos e quando queremos, quando a sociedade mais nos faz falta, é nestes momentos que nós devemos dizer que também aqui estamos, fazemos parte dela, que nos esforçamos para dar um contributo para que essa sociedade possa ser o mais igualitário possível e possa dar, não só a mim, mas a todas as pessoas, aquilo que elas justamente e dignamente têm direito. E para fazermos uma sociedade melhor é preciso fazer revoluções todos os dias, revoluções de mentalidades. Os golpes de Estado não fazem revoluções por si próprias. As revoluções têm que ser feitas na nossa cabeça e têm que ser feitas diariamente nos nossos atos. Este é um atos revolucionários. Este é um ato revolucionário. Este é um ato de vigilância cotidiana e é um ato de reforço da integridade da democracia e da integridade dos seus agentes. É por isso e é por eu ver que estamos aqui a reforçar o Estado democrático, que por vezes devemos estar em situações quase de coma, não é? Mas é por isso que nós estamos aqui hoje para lhe injetar alguma adrenalina, para lhe dar alguma força com o nosso contribuído, com o nosso contributo diário. E é por isso que eu estou muito feliz porque hoje aqui estamos a começar uma revolução.